Senhor presidente, todos os vereadores aqui, presente, internautas que nos assistem, eu gostaria de mostrar essa foto, aqui do lado da Câmara Municipal foi colocado uns bloquete, famosa tartaruga que impede as pessoas de andarem, foi colocada aqui em volta da Câmara Municipal, eu gostaria de deixar isso um pouco parado, colocaram uns bloquete ali e o interessante é que aqueles bloquete que está colocado aqui em volta da Câmara Municipal, ele quase que nos jogou naquela árvore que está ali na esquina, porque um carro se colocou do meu lado, se colocou do meu lado e veio me empurrando, tive que jogar, jogar o carro lá perto da árvore ali e o rapaz ainda olhou para mim apontando o dedo e dizendo o seguinte, reclamando, falando um monte de palavrão, para mim uma situação muito triste, nós passamos aqui do lado da Câmara Municipal, mas eu não estou aqui para reclamar não, estou aqui para agradecer porque eu fui lá, fui lá, conversei com a direção de trânsito, tem as fotos aí, a diretoria do trânsito? Conversei, mostrei, levei o computador, levei, mostrei, a equipe toda parou para nos atender e ver o vídeo, tem mais algum? Só esse, né? E nos atenderam, no outro dia vieram e arrancaram os bloquete aqui do lado da Câmara Municipal. Muito obrigado por nos atender e eu quero também já agradecer porque muitos motoristas que ali passaram, eu creio que se sentiram também prejudicados, mas o pessoal do trânsito, olha, estão de parabéns. Muito obrigado por ter atendido no dia seguinte porque poderia acontecer um acidente, porque ali cabe dois carros, infelizmente foi jogando e jogando, se tornou uma faixa só, é uma faixa ali, mas não deveria ser feito como foi feito. Então, muito obrigado. E mais uma coisa, eu gostaria de mostrar também, gostaria de mostrar a reunião que tivemos, o prefeito nos atendeu, trouxemos o pastor da Assembleia de Deus que está com projetos muito bons para jovens da cidade e eu achei interessante, visitando várias igrejas, várias igrejas, eu me deparei com um projeto dele que chamou a atenção. Tem como dar um zoom nessa foto? Está ali o pastor Daniel, da Assembleia de Deus, juntamente com o pastor também, que dá apoio a ele, o prefeito Hamilton atendeu ele, muito obrigado prefeito Hamilton por atender, ele está muito feliz e eu tenho certeza que o projeto que o pastor Daniel tem para essa cidade, que vai abranger os jovens, é um projeto muito bom. E todos aqueles que têm projeto que ajude a juventude da nossa cidade, nós iremos estar abraçando, indiferente de religião, como eu costumo dizer, não estamos aqui para colocar a placa de uma igreja, a placa de uma igreja. E mais uma vez eu digo, sou pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, mas não estou aqui para colocar a placa da minha igreja, tanto é que nós atendemos esse pastor e pode contar conosco toda a sua igreja, para o que precisar e também as demais igrejas. Estive até visitando também, tem pessoas que são evangélicas e elas não entendem. Política, política não é para se levar à faixa de uma igreja, não é. Política é para abranger todas as pessoas. Nós cuidamos de pessoas, e eu quero deixar bem claro aqui, que nós não visitamos somente os evangélicos, eu visito pessoas. Estive visitando também o padre Antônio Maria, um forte abraço para o senhor padre, estive visitando. Na oportunidade vou colocar foto, que eu estive com o padre, para mostrar que o PRB não tem religião. E para deixar aqui uma frase final, eu gostaria de deixar uma frase do nosso ex-vice-presidente da república, José Alencar. Eu gostaria de deixar uma frase dele aqui. Deixa apitar primeiro. Deixa apitar primeiro, para não ficar feio, né. Eu gostaria de deixar uma frase aqui do José Alencar, ele disse bem assim, não tenho medo da morte, após 13 anos de luta contra o câncer. Ele disse, não tenho medo da morte, tenho medo da desonra. Então, essa frase eu gostaria que deixasse para todos nós meditarmos. O maior medo de um político tem que ser em ser desonrado, porque ele não teve medo da morte. Então, eu deixo aqui o meu abraço para a família do José Alencar, ex-vice-presidente da república e também o ex-vice-presidente de honra do PRB, que partiu e deixou muitas lembranças para o nosso partido republicano brasileiro. Um forte abraço e três horas voltaremos.